E eu pego por isso Por quê? Por aqui Free Drunks Eu não sei Aquele gordo fala muito rápido Eu não entendi nada Se conviver Isso third item Qual é a palavra Troca pale Fri şim products Está herях Pensando É exclusivo Eu acho que você tem bem Você vai ver E aí está a praia. E aí está a praia. É que não sei o próximo. É que não sei o próximo.